Hoje, com o digital, a coisa está mudando, porque a fotografia digital, que é imediata, é uma coisa que está penetrando. Então, a fotografia hoje penetra em todos os lugares. O cinema digital, com essas facilidades que nós temos hoje, penetra. Os índios estão fazendo cinema, a Rocinha está fazendo cinema. Quer dizer, há uma modificação, eu não sei onde vai levar, mas que há uma modificação da fotografia, ela vai penetrar porque ela se faz muito. Evidentemente, a quantidade não é sempre um pensamento profundo, mas é um retrato da realidade. É o que está acontecendo. Cartier-Bresson ou Sebastião Salgado? Cartier-Bresson. Você sabe que eu queria perguntar uma coisa para você. O Sebastião Salgado, que chegou uma moça para ele e falou assim, mas como você consegue essa contraluz maravilhosa? E ele respondeu que não sabia que fazia contraluz. Mentira dele, não é? Eu sei, um artista, ele é um artista. Além de ser um repórter, ele é um artista. Então, o enquadramento dele e as fotografias dele são, como artes, são ótimos. Sem falar da parte social, evidentemente. Mas ele é um artista inato. Agora, me diga uma coisa. Dizem assim, o fotografado por Sebastião Salgado deve trabalhar mais ou menos 80 anos para conseguir dinheiro para comprar o livro de fotografias dele. Defenda, Sebastião Salgado, dos que o acusam de ganhar dinheiro fotografando a miséria. Olha, o Sebastião Salgado é um grande fotógrafo. O que ele faz com o dinheiro que ele ganha, eu não sei. Eu sou da mesma opinião que não é a miséria que ele está fotografando. Ele está fotografando o que existe. Eu quero voltar aí a uma provocação que você fez. Eu perguntei, Cartier-Bresson ou Sebastião Salgado? Você respondeu, Cartier-Bresson. Você pode explicar por quê? Porque o Cartier-Bresson é um cara que começou esse tipo de fotografia. O Tião continuou, mas o Cartier-Bresson, ele tem uma humanidade com as pequenas pessoas e que depois o Tião aumentou. Quer dizer, aumentou para mais pessoas, mais gente. Mas o Cartier-Bresson vinha aquele menino, aquele garoto carregando pão, aquelas pessoas. Ele via o indivíduo e o Tião via o todo. Então, eu prefiro o indivíduo àquele cara, àquele pequeno. Eu prefiro. Mas é uma questão de preferência. Tem uma frase sua que é assim, na minha época, todo mundo pensava e agia politicamente. Era uma coisa muito profunda. Isso acabou? Olha, naquele tempo, realmente, todos nós pensávamos politicamente. Todo mundo de barba, de colete, com máquina fotográfica, pensando mudar o Brasil. Hoje, a impressão que eu tenho, posso estar errado, a juventude está correndo atrás de emprego e trabalho. Quer dizer, não existe essa questão política tão prevalente como havia naquele tempo. Vamos falar de um filme que eu quero saber se é um bom filme. É um filme do Walter Lima Jr. chamado Thomas Farkas, brasileiro. É um bom filme? Olha, ele conseguiu pegar uma coisa que está dentro de mim, a minha brasilidade. Nesse filme, eu disse que eu queria nascer na Bahia. Eu queria ser o Batatinha, aquele pessoal do Bahia. Porque eu amo isso. Eu amo. Esse Brasil é um lugar maravilhoso. Não tem outro lugar para viver. Quer viver na Suíça, nos Estados Unidos? Você está louco? Esse é o lugar. Porque aqui você tem luta, você pode lutar, você pode trabalhar, pode até ganhar dinheiro. Enfim, é a coisa mais importante que tem. Eu me lembro quando comecei a carreira, eu ia na Fotote que pedia para você fazer a fotografia de graça para mim e você fazia lá. Lógico. Até hoje eu faço. Até hoje. Eu vou pedir de novo então. É o seguinte, fotógrafo não tem que falar, tem que fotografar. É uma frase sua para fugir de entrevista? É, porque eu não sei falar e eu não tenho memória falada. Eu tenho memória escrita, fotografada. Mas eu falar das minhas coisas, eu não me lembro mais de nada, não me lembro de data. Até agora você lembrou de tudo, Tomás. Não provoca. Mas é tudo mais ou menos. Você tem fotos inesquecíveis da cidade de São Paulo em preto e branco. Passar a fotografia em cores foi uma opção técnica ou artística? Quando nós começamos a filmar, discutimos muito isso. Vamos filmar em preto e branco ou em colorido? Naquele tempo o preto e branco ainda dominava. E você hoje ainda, quando vê na televisão filme preto e branco, aquilo é uma maravilha. O colorido, ele dá uma ilusão muito bonita, mas eu ainda acho preto e branco uma maravilha. Realmente os grandes filmes noir que os americanos fizeram, foi uma invenção fantástica, não é? É verdade. Agora, cinefotoclube bandeirante, foi uma, digamos assim, foi uma invenção surrealista ou concretista? O fotoclube bandeirante era uma invenção de gente surrealista, não era. Não era surrealista. Era uma invenção de amadores no sentido de amar a fotografia. Era uma coisa muito mais de reproduzir a natureza, de fazer paisagens. Mais tarde foi se transformando, copiava-se os grandes artistas, os grandes pintores. Então, o começo era fazer uma fotografia igual a uma pintura. E hoje a gente saiu disso. A gente hoje... Porque realmente cópia é o mais difícil das artes, não é? Não dá para copiar Picasso, Chagall, não dá para copiar essas... Ainda hoje, quando eu vejo o Picasso, quando eu vejo Guernica, eu choro, por exemplo. Agora, tem poucas fotografias que me fazem chorar, mas tem.